Eu aproveitei que o Dino está fazendo conteúdos exclusivos para o programa lá na Europa, eu raptei a moto dele, essa Café Racer aqui, que tem como base a Thrive Truxton. E aí, é claro, nós trouxemos essa moto para o centro de São Paulo, na Silverstone, e o Silvestre vai dar um tapa na motoca. Confere tudo agora, no Momento Moto. Silvestre, você sabe que o Dino tem várias preciosidades na casa dele, de quatro patas e máquinas também. Tem Breno, Benelli, os gatinhos, tem a Bibi, a cachorra, tem uma Honda Sete Galo, maravilhosa, que está lá na sala dele em exposição, mas ele tem xodó por essa moto aqui. E eu queria que você falasse um pouco da história. Ela começou essa moto aqui num papo de boteco, é isso? Sim, papo de boteco. A moda era Café Racer no Momento. Todo mundo fazendo Café Racer, Café Racer, ele falou, Silvestre, vamos fazer uma? Eu falei, não, vamos fazer duas, uma para mim, uma para você. Nós corremos atrás, compramos duas motocicletas zero quilômetros, desmontamos, falei, vamos fazer uma moto de 1969. 1969, fiz todas as peças em alumínio, o freio, eu queria um freio de duplação, né? Ele comprou a ideia, quando ele comprou a ideia, pum, fizemos uma motocicleta maravilhosa, linda. E aí você pode conferir esse passo a passo nos nossos arquivos aqui do Momento Moto. E hoje eu resolvi juntar criador e criatura, depois de 10 anos, para uma revisão básica? Sim, a moto não tem nada para fazer. Eu vou só trocar um filtro, trocar uma bateria, desmontar o motor de arranque, trocar as buchas. Os cachorrinhos dele fizeram muito xixi nas rodas. Então eu vou ter que desmontar as rodas, zincar, montar novamente, limpar e polir. A moto é perfeita. O que mais você vai verificar nessa Truxto 900? Vou trocar os dois pneus que estão vencidos e uma limpeza, nada mais. E com relação ao motor? Motor não tem nada para fazer. Motor aqui é pôr gasolina, pôr bombom em cima do banco e pau na máquina. Motor aqui é a sua marca não sacro de aqui. Então eu vou querer armar. Motor aqui é o mln da curta da cã funda. Motor aqui é a sua marca. Motor aqui é a sua marca. Motor aqui é o seu dia clavinha. Qual o trabalho de manutenção que você fez na Carfé Racer do Dino? Ela realmente estava precisando de uma revisão Nove anos Vai para o Rio Vai para Ribeirão Preto Vai para Serra Direto Vem para São Paulo Maripora, São Paulo Maripora, São Paulo E não tem fim A motocicleta estava com o óleo da suspensão dianteira Vencido As escovas do motor de arranque Não tinham mais O filtro, o rim da motocicleta A data do bicho aqui Oito de um de quatorze Eu substituí o filtro Desmontei o motor de arranque Troquei as escovas Troquei as pastilhas de freio traseiro Reformei as rodas que estavam todas enferrujadas E só, a moto é perfeita Ele vai andar mais dez anos Se eu tiver daqui dez anos por aqui Eu faço a outra revisão De dez em dez anos Está sendo essa revisão Moto única precisa de peças originais É isso Silvestre? Sim Por que você vai colocar? A diferença de preço é muito pequena Da peça paralela para a peça original Eu só uso original É isso aí Essa é a dica Peças originais E profissional altamente qualificado Silvestre da Silverstone Nos próximos programas Você vai conferir a parte final Da revisão da moto do Dino A Café Racer Vai ganhar bateria de lítio E novos pneus Que serão instalados Nas rodas Que foram totalmente restauradas Aguarde A CIDADE NO BRASIL